Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, espero que sim. Hoje eu tô aqui pra gravar mais um vídeo pra vocês. Dessa vez eu vim gravar o vídeo que vocês pediram, porque eu fiz uma enquete lá no meu Instagram. Se você ainda não me segue no Instagram, eu vou deixar o user aqui, que é a AniSanchesUnderline. Me sigam lá, porque lá eu sempre posto vídeos que eu vou postar, sugestões pra vocês, sempre faço enquete. E se você quiser ficar mais perto de mim também, sigam lá. E hoje eu vim fazer o vídeo que eu fiz na enquete no Instagram, fazendo o vídeo do Bullet Journal. Pra quem não sabe o que é o Bullet Journal, é como se fosse uma agenda que você mesmo cria, você mesmo faz. Você coloca coisas como hábitos alimentares, livros pra ler, metas pro ano, calendário, etc. E uma coisa que muita gente confunde é entre Planner e Bullet Journal, pra quem não sabe é diferente. O Planner, pelo que eu vi, a diferença é essa, que o Planner já vem pronta, só pra você se organizar. E o Bullet Journal você mesmo cria, a graça é você fazer ele, você desenhar, fazer as linhas e depois usar. Então é essa a diferença. Você pode fazer o Bullet Journal com qualquer caderninho. No caso eu usei esse daqui, que eu comprei na Papel Magia. E eu gostei desse porque ele é pontilhado. Não sei se vocês conseguem ver, ele é pontilhado. Você pode usar com caderno pautado ou com caderno liso. É que eu acho que fica mais fácil mesmo. E eu ainda não terminei ele, mas eu vou explicar tudo no vídeo. Então vamos lá! Bom, galera, esse foi o primeiro Bullet Journal que eu fiz pro ano de 2018. Pra eu ficar mais organizada, né? Ficar, me distrair um pouco, fazer as coisas. E eu achei muito legal fazer, apesar de eu ainda não ter terminado. E eu usei, tipo, gente, eu pesquisei muito na internet, fui pegando inspirações. Usei as estabilhas, usei marca-texto, usei caneta normal. Você pode usar com qualquer coisa que você tiver aí na sua casa. Tinta, aquarela, qualquer coisa. É só ter a criatividade. Então eu vou mostrar aqui pra vocês. Então é aqui, ó. Bom, primeiramente, gente, o que que eu fiz? Eu vou mostrar aqui, tá? Tá bem simples, não tá nada maravilhoso. Tá só bem simples o jeitinho que eu fiz. A primeira página eu fiz tipo um sumariozinho, tá? Eu coloquei aqui. Puxa, 2018, novo ano, nas aventuras. Eu coloquei meu nome, a data de nascimento. Aí aqui eu tô fazendo ainda o index. Pra quem não sabe, é tipo um sumário de tudo que você faz. Aí você coloca aqui a página que tá, porque eu também coloco página no final. E sempre que eu termino de fazer uma parte, eu já coloco no sumário que tá assim, super bonitinho. Esse bullet journal, gente, ele tem muita folha. Tipo, eu consegui fazer tudo e ainda sobrar. 84 folhas, parece ser pouco, mas é bastante, tá? Então se você tá com dúvida, gente, eu fiz tudo. Aí tô fazendo minha agenda escolar e não acabou ainda. Vai sobrar folha quando terminar a agenda. Enfim, gente. Aí aqui, logo virando a página, eu coloquei a legenda da agendinha que eu fiz. Eu vou te mostrar pra vocês depois. Aí eu coloquei três classificações diferentes. Que é lição, compromisso e pessoal. Lição é coisa da escola, compromisso, alguma coisa que eu marquei. E pessoal é como viagens, passeios e etc. E aqui o status, né, de cada um. Isso aqui eu coloquei como sobre espaço, eu deixei pra colocarem assinaturas. Aqui eu coloquei Future Log. Que pra quem não sabe, é uma agendinha, né? Uma agendinha normal. Que eu coloquei só os aniversários aqui nesse e os eventos importantes. E aqui, ó, esse verde aqui, não sei se vocês estão vendo. Esse verde aqui. O coraçãozinho é os aniversários e o verde são os feriados pra Rio de Janeiro. Ano Novo, Carnaval, Dia da Mulher e etc. Porque eu acho legal saber também. Ficou super bonitinho. Aí aqui tem os outros, né? Podem ver aqui. E aí começa o do mês, né? Que aí eu fiz assim, todo mês eu fiz desse jeito, tá? Pera, mês eu fiz com uma cor diferente, mas o layout é exatamente igual. Aqui, gente, nos outros meses eu não fiz isso. Eu só deixei senha, porque esse mês eu esqueci, né? Era o primeiro que eu fazia. E aí ele funciona da seguinte maneira. Aqui tem os dias da semana. Tem os dias da semana, os dias do mês, janeiro. E aqui você escreve o compromisso. E você faz o X igual tá na legenda. Aí tem as metas pro mês, as memórias do mês e o ensinamento do mês. Eu fiz isso em todos, tá? Vocês podem ver que cada mês tem uma cor e um layout. E aí depois disso, eu fiz a página da gratidão. Que é o que eu quero agradecer no dia. Não precisa ser necessariamente por dia. Pode colocar mais de um por dia também. Só pra ver no final do ano o que eu fui grata, o que eu fiz. Pra relembrar também, porque eu acho isso muito legal. Grata pra qualquer coisa. E aí virando a página, gente, eu sinceramente acho que não vai caber. Eu fiz a wish list de 2018, que aqui eu já fiz alguns. Aí aqui, nessa página, tem o ano em pixels. Aqui tem todos os meses, vocês podem ver. Todos os dias. E aqui é como você se sentiu no dia. Eu faço todo o final do dia. Aí rosa é um dia fantástico. Roxo é um dia feliz. Azul é um dia comum. Verde cansativo. Essas coisas. E aqui eu vou colocando como que foi meu dia no final de cada dia. Então, como a gente já tá no dia 5, no dia 5 de fevereiro, eu tô fazendo aqui. Acabou o mês de janeiro, vocês podem ver. Porque é legal você ver o gráfico, né, do seu ano depois. Quais dias foram bons, quais foram ruins. Porque às vezes a gente não lembra. É legal lembrar. Aqui, gente, eu fiz um negocinho de filmes e séries. Os filmes que eu vi ou quero assistir. E a nota de 0 a 5, tá? E aí tem vários que eu ainda não vi. Tá vendo que não tem nota? Os que eu não assisti ainda. E duas páginas para isso. Aqui tem as metas de 2018. Aqui é se eu completei, se eu não completei. Aqui as metas. Aqui, gente, é os meus logins e senhas. Das redes sociais. De todos os cadastros que eu fiz na internet, pra não esquecer. Então eu deixo aqui, por isso que eu tô tampando. Porque vocês não podem ver, né, infelizmente. Mas é isso. Ah, e aqui, gente, chegou a parte da escola. Porque essa aqui é a parte pessoalzinha. E aqui eu vou fazer uma agenda. Eu não comprei a agenda, porque eu quis fazer de bucho. Então aqui tem todas as minhas matérias. E aqui eu vou escrever os professores e os dias que tem aula. Eu vou inventar alguma coisa ainda. E aqui todas as minhas matérias. Aqui é o horário que eu ainda tô a definir. Eu não coloquei ainda, porque eu não sei. Minhas aulas só voltam dia 19. E aqui dias especiais e dias como carnaval, festa de Halloween, alguma festa, algum evento que vai acontecer na escola. Ou no coral, ou numa inglês. E aí eu vou colocar aqui. Eu acho que cabe, porque não tem muitos. E aqui, gente, tô fazendo a agendinha. Vocês podem ver, ó, que eu já só fiz três. Por quê? Porque eu ainda não sei a agenda do meu ano da escola. Então eu tô esperando chegar pra eu acabar não fazendo a mais nem a menos. Não pulando algum dia, não colocando algum dia que é feriado. Porque aqui eu vou colocar só a lição que foi passada no dia e a data de entrega. Não vou colocar, tipo, o dia que eu fiz e tal. Só das aulas mesmo. Então tá aí. Eu vou fazer isso em todas as páginas com essa letrinha super fofa. E, bom, gente, eu fui fazendo isso observando tudo na internet. Pegando inspirações, ideias, copiando. Eu tinha começado a fazer no caderninho, só que aí eu desisti porque eu comprei o banjo, o pontilhado, que é bem mais fácil de fazer. E é super, super legal. Recomendo muito vocês fazerem porque é super divertido, super relaxante. E, gente, é só você ter criatividade. Vai comprando aos poucos as coisas pra fazer. Não precisa comprar tudo de uma vez. Então esse foi meu Bullet Journal. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, clica em gostei. Não se esquece de se inscrever aqui embaixo. E se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, eu só deixar nos comentários, tá bom? Então foi isso. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!